Fala galera, eu vou Antônio Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem, que dia é hoje? Hoje é o dia mais aleatório da semana, pra você que é novo no canal, acabou de chegar aqui O que que tá acontecendo? Esse aqui é o maior canal do mundo que dita tendências de moda, exatamente Até queria agradecer a todos vocês, porque pelo nosso esforço conjunto Meu querido Ceará e nossos amigos cearens acabaram de ser amaldiçoados, quer dizer Agraciados Acabaram de ser agraciados aí com a nova tendência que chegou no Ceará Então parabéns pra vocês E você, no seu estado não chegou ainda, calvão de cria Pode esperar que estamos nos esforçando ao máximo aqui, pra isso virar tendência mundial Exatamente, Decalvo e Sdenil Cabeludo Esse é o SBS, perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu, que não tenho muito gabarito Quer mais outras perguntas? Os links estão aqui na descrição, é só deixar suas perguntas E agora um papo sério, rapidinho Olha só, eu queria mostrar pra vocês galera, as novas camisetas que estamos lançando aqui no nosso site da pior geração Tem esse especial pra você que faz parte da pior geração E também uma da quinta marcha do Luffy, você pode pegar elas unitárias ou fazer um combinho, tá bom? Então espero que vocês peguem, pegando essa camiseta posta uma foto, me marca lá no Instagram pra mim compartilhar também Então aproveitem porque está com desconto e vocês sabem que as coleções da pior geração sempre se renovam A edição é limitada, garanta a sua camiseta, tá bom? E agora sim vamos tirar todas essas dúvidas, duvidosas Faker, qual o motivo do Barba Negra querer a fruta do Morio? Por muito tempo pensei no Dr. Clover, mas com o Buster Calcrito que não exista mais nenhum corpo em Ohara Excelente pergunta A fruta do Morio vai ser usada realmente pra trazer alguém à tona Não é pra usar os poderes, tá bom galera? Então não pode reviver o Barba Branca, o Ace Porque eles seriam somente zumbis Pra eles terem a força deles Precisaria de uma sombra de alguém tão poderoso quanto eles foram no passado Então não tem Akuma no Mi, não tem Haki porque não são seres vivos E não teria uma sombra suficiente Seriam apenas corpos que chocariam os fãs ver esses dois de volta Então o uso da fruta do Morio está bem implícito em ser ligado pra reviver alguém referente a informações Onde temos corpos importantes? O próprio Dr. Clover de Ohara seria uma excelente aposta Temos a Ovia, que é a mãe da Robin, também pode ser uma aposta Pode ser o corpo de Mary Joyce, o tesouro sagrado Não sabemos se é um corpo, mas tudo implica que sim Porque tá congelado, o Doff falou que apodrece muito rápido Dentre essas variáveis eu acho que a fruta pode ser utilizada pra reviver o tesouro da terra sagrada de Mary Joyce Que pode ser um corpo que pode conter informações Talvez seja o corpo do Roger, talvez seja o corpo do Zeebeck Talvez seja o corpo do Joy Boy do passado Ou de alguém muito relevante para a trama Mas certamente o uso da fruta agora pode se criar um exército também, não tem problema nenhum Mas vai ser mais voltado pra conseguir informações Talvez alguém da tribo dos Três Olhos Porque não vimos mais ninguém dessa tribo dos Três Olhos Não é verdade, somente a Pudim Cadê essa raça misteriosa que consegue despertar a voz de todas as coisas A fruta vai ser usada pra conhecimento, tenho quase certeza Vamos lá, Fred Escrouto Você acha que Joy Boy pode ser um posto a ser conquistado? E que os interesses de Dragon e o significado que tem a figura de Joy Boy não se alinham? Faria muito sentido que o Luffy ser Joy Boy poderia ser parte dos planos do Dragon O que você acha? Eu não acho que o Dragon tem qualquer plano para o Luffy Não inicialmente, não deixando ele abandonando Porque quando ele tá em Log Town ali, que ele vê as notícias do Luffy Ele vê a primeira recompensa, vê o jornalzinho e ele fala Ah, um pirata? Isso pode ser bom Então ele fica espantado que o Luffy virou um pirata Ele gosta que ele seguiu o caminho da pirataria e não da marinha Porque é o que o Garp queria levar o Luffy pro lado da marinha Então eu não acho que o Dragon tem qualquer plano referente ao Luffy Mas obviamente que as coisas se alinham Sim, Joy Boy é um título, tá bom? Não um posto, é um título E tá ligado diretamente ao som dos tambores da libertação E é por isso que o Luffy acabou se tornando Joy Boy O Dragon pode ter mais relevância se conectado a Nika Todas as lendas que envolvem o Deus do Sol, o Deus da Libertação, os revolucionários Inclusive podem ser inspirados pelas lendas de Nika Assim como foram os Piratas do Sol ali da Ilha dos Homens Peixes Mas sim, Joy Boy é um título O Luffy conquistou Está alinhado diretamente por causa do som dos seus tambores O seu coração, o seu ritmo que faz todos dançarem Mas não acho que o Dragon tem qualquer plano inicial para qual o Luffy Ele só queria derrubar o governo E o Luffy obviamente com todo o seu destino traçado em zigue-zague Vai acabar se alinhando com o que o Dragon quer Que é libertar o mundo do governo mundial Rezane Gustavo Se o Oda quer terminar o mangá em 3 anos Será que os próximos capítulos de encerramento do ano Vai continuar nessa pegada de 1 milhão de informações? Olha, para ser sincero Eu estou um pouco receoso quanto ao Oda falar em 3 anos São pouco mais de, sei lá, cento e poucos capítulos É muito pouco, né galera? Olha o tanto de informação Ele consegue terminar dentro de 3 anos? Ele consegue terminar Mas ele vai cortar muita coisa Então esquece flashback longo Quem não quer um flashback aí do reino antigo? De Joy Boy do passado? Eu queria Eu podia fazer um arco inteiro contando isso Não me importo com esse flashback Mas pode acabar acontecendo do Oda Colocar revelações e informações importantes somente em diálogos Em um ano aqui agora Temos que ver como é que vai ser o desfecho Mas tudo caminha Que muitas coisas que foram pré-configuradas Não aconteçam O Zoro visitando o túbulo do Ryuma Ou até mesmo o seu envolvimento com a Ryori Onimaru Muita coisa que foi pré-configurada Parece que o Oda ele está deixando de lado Para seguir a jornada E eu acho que ele está bem convicto agora sim Terminar a série Eu na minha visão Não consigo ver em 3 anos O One Piece chegando ao fim Mas de repente o Oda está cansado né Já são mais de 25 anos Se dedicando a isso O Oda ele dorme É absurdo galera A vida dele É absurdo Ele não precisa O cara é milionário Ganha bilhões aí Por mês com o One Piece Deve estar cansado Quer curtir a família dele Mas ele dorme 3, 4 horas por dia Olha que loucura isso Quem consegue isso? 3, 4 horas Ele quando vai desenhar Ele não come Porque falou que dá sono Então é legal vocês verem Essas entrevistas que ele dá Para você ver como é que funciona A vida de mangaka Não é tão fácil assim E o Oda ele consegue manter esse ritmo Por mais de 20 anos Eu adoraria que a série Chegasse lá nos 30 né O Oda poderia levar os 30 anos ali O meu medo maior é esse É que ele realmente Enxugue tanto as coisas Que informações que seriam talvez Tão bombásticas e relevantes Acabem ficando jogadas Apenas pequenos balões de falas Não que isso Atrapalhe Porque ele vai estar Explicando o que aconteceu Mas obviamente Vai gerar muita interpretação Muita dúvida E também muita Reciosidade Da fandom Você quer que o One Piece Termine em 3 anos? Deixa nos comentários aqui Qual os seus pensamentos Do Oda dizendo que o One Piece Vai terminar nos próximos 3 anos Eu acho que as coisas Estão muito aceleradas Vai ser menor do que o arco Deu ano praticamente Diogo Mitter Levando em conta Como o Berserk é Acho que o Guts no final Iria ficar longe de casca Para protegê-lo E nisso virar um novo School Knight Eu acho que seria um final Muito ruim Para o Guts virar uma casca vazia O bom do Guts É que ele tem a Shirk Vai ser meio que uma repetição Creio que a Flora Foi assim com o Geyser Acabou falhando Ele realmente deu tudo de si Na armadura Berserk E acabou virando O School Knight O Cavaleiro da Caveira O Guts vai para o mesmo caminho Mas agora temos a nossa Pequena maguinha Que vai puxar ele ali Do mundo As traves Vai conseguir salvar ele Dos últimos instantes O Guts merece um final feliz Convenhamos Ficar dentro de uma armadura Preso Sendo oco Apenas a sua alma Não é um final Muito bom Para o nosso protagonista Tá bom? Jogo Oveia Se o Shanks não tinha intenção De encontrar com o Luffy O que ele estava fazendo Nos mares de One Isso é muito fácil Estava divulgando o filme O filme da filha dele Por que o Shanks apareceu? Ele só para divulgar A UTA Filme Red Que está lançando Por isso que o Shanks apareceu Completamente aleatório O Oda colocar o Shanks Nesse momento Então foi por isso Para divulgar One Piece Filme Red Tá bom? Diego Abril 2015 Por que o Shanks Matou logo O Green Bull Já que ele estava sozinho Uma baita desvantagem Essa resposta Pode até ser respondida Pelo próprio Barba Branca Quando ele está fugindo Deuano Lá no passado Lembra? Que o Oden olha Para trás Aquele monte de navio Da marinha E fala Por que você não destrói isso aí? Porque senão Vão começar a mandar Mais e mais navios Somente para encher O saco deles E vai ser uma corrida Interminável Deles correndo Pelo novo mundo Enfrentando marinheiros Então Shanks Atentar contra um almirante É uma declaração De guerra direta Convenhamos E não é isso Que o Shanks quer Nesse momento Ele ainda está mantendo O equilíbrio Do mundo Tá bom? Leo Guerra Ita Já que o Gear 5 Aparece no filme Red O que acha que desencadeou O evento? Uma nova morte? Ou como seria essa ativação? É para quem não sabe One Piece in Red Foi confirmado para aparecer O Gear 5 Antes do anime Olha que coisa curiosa O que desencadeou isso? O hype Eu tenho certeza Que o Gear 5 Não estava no filme Foi colocado no último final de semana Desenharam rapidinho ali Vai aparecer somente nas cenas finais Eu como ainda não assisti o filme Red Não posso dizer para vocês O que acontece Como vai ser Mas tenho quase certeza Que o Luffy não vai aparecer De fato Como o Nika Cabelo branco Lutando nessa forma Como foi como o Kaido Vai ser uma coisa meio Para deixar um mistério no ar O Luffy pode dar um soco Na transformação Mas sem necessariamente Mostrar a sua forma completa No final temos aquela coisa A distância Mostrando o Luffy De cabelos brancos Aparecendo Geralmente eles fazem isso Nos filmes Eles colocam algumas dicas Teve um filme inclusive Que foi o especial O 3D2Y Que mostrou o Sabo vivo Ué Sim O Sabo não tinha nem aparecido Ainda vivo E aí colocaram ele lá Colocando o saquezinho No túmulo do Barba Branca E do Ace Isso foi uma história de capa Obviamente que o Ura tinha feito E aí acabaram animando isso Então assim Deram meio que um spoiler Geralmente eles fazem isso Bastante nos filmes Eu não acho que o Gear 5 Apareça mostrando tudo Tem que aparecer na animação Primeiro Eles vão fazer um hype Assim como foi o Shanks Agora Por que o Shanks foi pro outro? Para divulgar o filme Red Por que o Luffy apareceu Como o Gear 5? Para divulgar o Gear 5 No anime Entendeu? É mais ou menos isso Bitbuzinho Por que os almirantes Sentem medo dos Yonkows? Eu entendo que os Yonkows São fortes Mas sentir medo Da mera presença De um Yonkow E seu aqui Algo vergonhoso Para os maiores lutadores Da marinha Isso é um equívoco Tá galera Os almirantes Não sentem medo Dos Yonkows O que aconteceu Com o Green Bull Ali não foi medo Ele não ficou com medo Do Shanks O que é o Yonkow? O Yonkow Não é uma figura só O Yonkow É tripulação inteira São territórios É muito peso É muito renome Então o Green Bull Ele recuou ali Não do Shanks Ele recuou Dos piratas do ruivo Notem como ele fala Os piratas do ruivo Não entendi Não quero lutar com você Shanks Já foi dito Que a tripulação Do Shanks É inexpungnável É a tripulação compacta Mais poderosa Que tem do momento Porque todos eles São muito próximos De níveis Então os almirantes Eles não são tolos Eles não são como Luffy Eles não vão lutar Uma batalha perdida Né? Então por isso Que ele recuou Mas de forma alguma Almirantes estão abaixo Da figura Que representa o Yonkow De forma muito discrepante Eles conseguem lutar De igual para igual E pode sair Para qualquer lado Tá bom? Então cuidado Eles não tiveram medo Eles não são mais fracos Lembre-se que Yonkow Não é a figura Kaido Não é Shanks Não é Luffy É toda a sua tripulação Ele inclusive disse Que não atacou o ano Porque quando o Kaido Estava ali Era impossível Entrar no país Por quê? Olha o tamanho Do exército Que teve ali no Nigashima Mais de 30 mil homens Um almirante Invadindo o ano Ele só causaria Morte Acabaria morrendo Porque são muitos Piratas poderosos Ou ele vai levar Um exército inteiro Começar uma guerra Em um ano No país Que não consegue Nem mesmo entrar Entendeu? Então Pensem dessa forma O Yonkow Representa Toda a tripulação Toda a sua frota Todos os contatos Que eles possuem E não somente A figura Do seu capitão Beleza? Vamos lá O Aryan Mayais Acha que o Oda vai Introduzir o David Jones Na história? Se sim Como? Eu acho o David Jones Muito relevante Para a história de One Piece Porque o Dave Backfight Foi inspirado nele No baú do David Jones Inclusive o Oda já desenhou Deu umas informações Sobre ele no SBS Mas por que eu acho Importante o David Jones Para o mundo de One Piece? Bom No próprio mundo de One Piece É dito que o David Jones Era o antigo pirata Condenado pelo Diabo Para viver no mar Com todos os seus tesouros E esse jogo entre piratas O David Backfight Leva o seu nome Porque ele pegou Tudo o que podia no mar E no jogo Os piratas Colhem tudo o que podem Por outros piratas Aí você tem o Oda No SBS 38 Falando aqui Que o baú do David Jones Que a Robin fala No volume 33 É uma lenda Conhecida entre os Navegadores Na vida real Existem vários relatos diferentes Mas no geral Havia um pirata mentiroso E mal Chamado David Jones Um ganancioso Chefe do deck Que era famoso Por colocar todos os Pertences valiosos Da tripulação No seu próprio baú E ele era tão malvado Mesmo para um pirata Que um dia o Diabo Amaltiçou o David A viver no fundo do mar Para sempre Esfregando o deck De um navio afundado E colocando todo o tesouro Dele em um baú Então Percebam que o Oda Ele já respondeu A origem do David Backfight Colocou o David Jones Até desenhado aqui Engraçadinho Qual que eu acho Que é a relevância Em si do David Jones Inicialmente Eu achei que poderia ser O nome verdadeiro Do Joy Boy Fiz até um vídeo Disso no passado Até seria interessante Porque é um pirata Lendário Mas dado que o Oda Está falando aqui Sobre especificamente O baú Do David Jones Eu acho que Sabe quando você Começa o David Backfight Tem que jogar uma moeda Assim que eles iniciam Fora os tesouros Que afundam no mar Na minha cabeça Lá na última Alien Laugh Tale Vai ter o tesouro Ampice Mas também vai ter Muitos tesouros Muitos tesouros E na minha cabeça Eu creio que Possam existir Correntes marítimas Que levam todos Esses tesouros Que afundaram Em direção A Laugh Tale Então lá Está reunido Todos os tesouros Do mundo E é por isso Que garante fama Riqueza E poder O homem que conquistou tudo Gold Roger Na minha cabeça É isso Que o baú Do David Jones Também vai estar Na última ilha Todos os tesouros Desde as moedas Jogadas Para iniciar o David Backfight A navios que afundam Acabam arrastado Por essas correntes Marítimas misteriosas E vai parar Na última ilha Seria bem legal Daria uma relevância E tanto Para o David Jones Claro Ainda tem todo esse mistério Que envolve a formação Dos Rocks Pode ter sido por um David Backfight Mas quem sabe Oda consiga traçar Ou tecer Mais mitos e lendas Desse pirata lendário Fernando Lambor Por que Hunter x Hunter Nunca foi chamado De Pilar da Jump Lá no começo Quando não tinha Tantas paus É uma excelente pergunta Essa sua Na verdade Eu nunca vi Sem nenhum mangá Chamado de Pilar da Jump Houveram as eras Praticamente as eras De ouro E eu posso colocar Duas para vocês Aqui para vocês entenderem Por que Hunter x Hunter Acaba não entrando Nelas Vamos lá O que é a era de ouro Da Jump Foi quando teve um boom De vendas A primeira era de ouro Ela começou no final Dos anos 80 E foi até meados Dos anos 90 A segunda era de ouro Começou nos anos 2000 E foi até 2010 Ali A primeira era de ouro Quais mangás Que tinha sendo lançados Nessa época Você tinha Dragon Ball Slam Dunk Yu Yu Hakusho City Hunter Cavaleiros do Dico Jojo Tinha Samurai X Tinha Video Girl Ai Tinha Dragon Quest Esses são os mangás Que compõem a primeira Grande era de ouro De vendas Da Shonen Jump Já a segunda Grande leva Da era de ouro O que que temos nela Temos One Piece Bleach Naruto Eyeshield 21 Temos Death Note Jintama Toriko De Greyman Que mais que tinha Tinha Bakuman Que fez muito sucesso Hunter x Hunter Acabou pegando Esse período de vácuo Entre as duas Mas não se engane Porque Togashi É o único autor A colocar no top 10 De mangás mais vendidos Duas séries Yu Hakusho E Hunter x Hunter Acabou de sair esse ano Acho que uma votação Dos 10 melhores animes E tava lá Hunter x Hunter É um absurdo Tu entra Entra em sites Pra assistir anime Tipo Crunchyroll Você vai lá nos top 10 Tá Hunter x Hunter Mesmo com Yato Então Togashi Na minha humilde opinião É um dos maiores roteiristas De mangá Que já existiu Não à toa O Zamo Tezuka Elogiou ele Quando ele era jovem Falou Olha realmente O garoto aí É potencial Ele é um monstro Na questão de roteirização E é por isso Que ele acabou Não entrando No que você diz Ser um dos pilares Porque as eras de ouro Tiveram esses dois momentos E Hunter x Hunter Ficou bem no meio Mas mesmo assim Ainda figura entre os mais vendidos Do Japão e no mundo El Forasteiro Apelão Sobre o Titch e o roubo da Guraguru Que acha de ter sido pelo meio sanguíneo Tanto o Titch Quanto o Luffy E o Bell Gate Também tinha Quem é o Bell Gate Bell Gate é bom Eu lembrei do Eduardo Bill Gates Quem se lembra disso aí Porque se você ativar as legendas Se você ativar as legendas Do vídeo Geralmente as legendas Dá uns nomes meio engraçados Aí eu fui falar Eduardo Neil Gate E aí saiu Eduardo Bill Gates Então tivemos Essa figura surgindo Agora temos o Bell Gate Pode ser pelo meio sanguíneo A questão é como o Barba Negra Saberia disso Como ele saberia o tipo sanguíneo Do Barba Branca Não é verdade? Olha Tem alguns pensamentos Não vou nem colocar a teoria Porque assim Não tem nada que Que possa reforçar ela Mas tem alguns pensamentos De que os D Em si A família D Talvez possa Consumir dois frutos Isso torna-se interessante Porque você reduz Bastante o número De pessoas Que podem consumir Dois frutos Por que eu estou dizendo Que isso é interessante? Porque tem essa linha De raciocínio Que é um mito Que pode comer duas frutas Sim Tem algumas pessoas Que acreditam Que talvez é um mito Que o governo mundial Fez de tudo Para esconder isso Das pessoas Teoria de conspiração No mundo de ofício Mas não galera Não se pode comer duas frutas Uma pessoa normal Não pode Vegapunk saberia O Caesar saberia O Judge O Queen Qualquer louco Num bar bêbado Comeria duas frutas Para testar Então existiria uma pessoa Que certamente Já teria testado O poder de duas frutas Não é verdade? Só que com os D Você diminui Bastante o número De pessoas De figuras Proeminentes Que podem possuir Dois frutos E nem sempre Eles Possam ter testado isso Eu acredito Que o D Pode ter dois frutos Também não Eu acho que A questão de você Carregar o nome D Não tem nada De especial No seu corpo Em si E sim ligado A uma vontade Do passado A vontade Herdada Eu acho que está mais Nessa coisa Filosófica Nas metáforas De você herdar A vontade de alguém Pode ser do Joy Boy Pode ser do seu povo Do reino antigo Pode ser da sua tripulação Pode ser diversas coisas Mas o Barba Negra Em si Ele tem um corpo estranho E é por isso Que esse pensamento Se torna interessante Porque ele é um D Que tem um corpo estranho Quem garante que os outros Também não possuem Tá bom? Mas eu acho que Em relação ao sangue Em si Eu não sei se o Barba Negra Tem esse tipo de conhecimento Científico Ao ponto de Conseguir identificar Quais são os fatores Linhagens que combinam Para ele conseguir Pegar o fruto Tá bom? Mas joguei essa teoria aí Pensem Explodam a mente Manda no meu e-mail Se você tiver alguma Teoria interessante E é isso Vamos lá Matheus Um dos integrantes Do bando do Shanks Que apareceu no capítulo 1554 Está com uma mensagem Escrita nas suas costas Seria o Oda nos dizendo Que nós fazemos parte Do bando do Shanks Tá dizendo dessa cena aqui Que tá escrito na camisa Esse é você Não, isso aqui é uma piada Galera Vocês não conseguiram entender A piada que o Oda Tentou fazer dessa cena Olhem aqui do lado aqui Estão falando do Luffy Aí tem esse Esse tripulante do Ruivo Que diz Que o Luffy é como Um macaco monstruoso E incontrolável Ouvi dizer que ele é Um cara feroz E aí na camisa Tá dizendo Esse é você Ou seja Olha a cara Olha a cara De quem tá falando Que o Luffy é um macaco Monstruoso E incontrolável Esse é você Então essa é a piada Que o Oda colocou Nessa cena Mas claro Vocês também fazem parte Do bando do Ruivo Assim como fazem Parte do meu bando O bando da pior geração Tá bom É isso Bastante perguntas respondidas Espero que vocês tenham gostado Se divertiram Se você chegou até aqui Um salve especial Não esquece de garantir Suas camisetas Para lá de especiais Da pior geração Dizem Que quem usa Essas camisetas Garante proteção Extra contra cabelo Ou seja Fica calmo Então garanta a sua Tá bom Até a próxima galera Valeu por assistir Fui Tchau 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 Tchau